Eu sou um gato? Não, porque você parece uma gaviada Esperando você comer Salve família aí, suave na nave De boa na lagoa Mais um vídeo aqui no canal, mano Se vocês gostaram, deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nada Nossa gatinha Se você fosse uma fogueira, jamais eu ia deixar seu fogo apagado Porque eu ia tacar pau todos os dias É um monte de vergonha Ela fica vergonhão, mas você gosta Amor Oi gato Oi Me passa o seu número de telefone Não, não posso, tenho namorada Mesmo que você me peça 99, 32, 14, 56 vezes Eu não posso Qual a operadora? Não te interessa O miserável é um gênio Aqui Sabia que tem uma posição quando a pessoa faz sexo E se a mulher engravidar o filho nasce aí? Não, qual? Ué, pergunta pra ser uma manha Oh, eu só vim aqui de dizer que a minha saudade já não cai mais dentro do peito Ué, bota um silicone, né minha filha? Beleza? Nossa, amor lá A vizinha Indo pra casa do vizinho de novo Nossa, doido demais Tempo do cara chegar, né? Ontem eu tava lá, escapou do cara chegar O que? Que papo torta é esse, irmão? Trem grande, viu? Ai, ai, ai Mas aqui tem que ser a cabeça maior Tem que ser arense É igual o menino chegou pra mãe e falou Ô, mãe, o menino na escola tá me chamando de cabeção A mãe olha pra ele e fala Ô, filho, por que você não dá uma cabeçada? Imagina esses dois o dia inteiro Deve ser piado o dia inteiro Oh, eu sei de suportar Não, é melhor nós parar com essa briga Senão vai acabar prejudicando o neném Que neném? Eu Nossa, gato Meu cérebro fritou quando eu te vi Agora eu só tenho olhos pra você Imagina a cena Nós dois já tá colado Corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no aço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando Mas Dei a volta Por cima Agora sou o grande amor Da sua vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Amor Amor Se me desculpa Pega um copo Peguei Agora só atire no chão O que aconteceu com ele? Ele quebrou Agora peça desculpa pra ele Pra ver se ele vai ficar inteiro Agora vai ter que comprar outro, né? Que é o único copo que nós tínhamos Nossa Minha namorada me traiu, mano Por que eu tenho a ver com isso? É porque ela me traiu com seu namorado Vamos comentar o mesmo delito? É o que? Aqui Dia 12 tá chegando, né? O que você vai querer dia de presente? Dia 12? Dia 12 é dia dos namorados E não dia dos melhores amigos Aqui Se você ficar comigo Eu te garanto Você jamais vai me esquecer Como? Porque suas amigas vão te zoar pro resto da vida É o que? Nossa Minha namorada me traiu, mano O que eu tenho a ver com isso? É porque ela me traiu com seu namorado Vamos comentar o mesmo delito? É o que? Se você tivesse a venda Eu não te compraria Por que? Porque você não tem preço Imagina a cena Nós dois é da cola Corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Se você tivesse a venda 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 Se você tivesse a venda